Oi, pessoal! Nós vamos falar hoje sobre deficiência intelectual e autismo. É uma angústia e uma preocupação muito séria dos pais. Será que meu filho tem também atraso mental? Autismo e deficiência intelectual são duas coisas separadas. No autismo, nós temos aqui um quadro de crianças que têm dificuldade de interagir, de se comunicar socialmente e que têm interesses restritos e muitas vezes estereotipados. E a deficiência intelectual é uma dificuldade em aprendizado. São crianças que não conseguem aprender ou demoram mais tempo para aprender, precisam de muitas repetições e que ficam atrasadas em comparação aos pares da mesma idade. Em comparação ao que os amigos já fazem e elas ainda na escola ou mesmo em casa, nas suas atividades do dia a dia, não conseguem desempenhar o que é esperado para a idade dela. A deficiência intelectual tem vários níveis. Ela varia também de leve a grave. Casos leves podem saber ler e escrever, podem ser verbais. Já casos mais graves são aquelas pessoas que têm muita dependência, inclusive para as atividades da vida diária, para se limpar sozinho, para os seus autocuidados, para comer, para fazer suas coisas do dia a dia. Na população geral, 3% mais ou menos das pessoas têm deficiência intelectual. Se a criança ou a pessoa tem autismo, esse número aumenta muito. Vai para 30% a 40% dos casos. Isso porque já vem diminuindo. Em 2012, quando eu escrevi meu livro Mundo Singular, os artigos mostravam que era em torno de 70% das pessoas com autismo que tinham também deficiência intelectual associada. Como é que diminui? Provavelmente por causa da intervenção precoce, da quantidade de estímulos que a gente dá. E o ABBA, a ciência ABBA, tem mostrado cada vez mais resultados, inclusive em aumento de QI, que é o coeficiente de inteligência, que é justamente o que a gente precisa para a criança não ter atraso mental. Precisa ter coeficiente de inteligência aumentado. E os métodos baseados em terapia comportamental, baseados na ciência ABBA, comprovadamente aumentam o QI de crianças. Por isso, o que a gente pode fazer para ajudar então esses pequenos que apresentam atrasos? Muito estímulo. Ensinar coisas novas. Ensinar mais do que ele já sabe fazer. Ensinar programas com metas, com objetivos, para ele ampliar conhecimento, tirar comportamentos disruptivos, que a criança blinda, que não quer aprender, tira esses disruptivos e ensina muitas coisas novas. Na escola, em casa, nas brincadeiras, nas atividades, coisas que ela não sabia, conceitos que ela vai aprender e que vai usar para brincar com os seus amigos. E isso vai fazer ela aprender cada vez mais e mais e ter novas oportunidades de ensino. A criança com autismo, ela pode ter dificuldades, mas a partir do momento que ela recebe os estímulos adequados, com as técnicas adequadas, ela tem capacidade de aprender. E se ela consegue reagir, aprender e evoluir, a gente já elimina aí essa parte de atrasos mentais que ela pode acumular. Então, ao invés de deixar acumular, a gente corre atrás com terapia, com estimulação, para ela não chegar a ter atrasos mais substanciais para o desenvolvimento dela. Para ter certeza absoluta, só com testes psicométricos. A gente consegue ter uma noção se a criança faz ou não o que é esperado para a idade dela. E isso já é uma sinalização de uma possível deficiência. Mas para ter certeza, precisamos de uma bateria de testes, que geralmente é um neuropsicólogo que aplica, para que a gente possa medir o QI. Mas não muda o tratamento. O tratamento sempre é aba para questões de atrasos comportamentais ou cognitivos. Sempre. A aba é a chave para a gente resolver muitas questões, a maioria das questões das crianças que têm dificuldade ou que têm atraso no desenvolvimento. Por isso que é tão importante os pais se capacitarem para estimular todos os dias os seus filhos em casa. E não só nos momentos de terapia. Quanto mais a gente estimula a criança, mais novas redes neuronais nesse cérebro. Esse vídeo que está aparecendo aqui para vocês são os comportamentos esperados para uma criança de dois anos de idade. Clica, que já abre, para você entender se seu filho já está apresentando algum atraso. Eu vou deixar também um de três anos de idade para você poder comparar e ter uma noção do que já são esperados dessas crianças nessa idade. Beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!